Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre o Exu Sete Catacumbas. Importante lembrarmos que o meu principal intuito com esses vídeos é falar um pouquinho das características gerais de Exu e Pombogira. E cada espírito traz consigo os seus gostos, a sua forma de trabalhar e o seu ponto de atuação. E os seus devotos têm por obrigação se aprofundar na fundamentação de seus ancestrais. O Exu Sete Catacumbas, como seu próprio nome já fala, é um Exu ligado às Catacumbas, ou seja, ao reino da Calunga Pequena, também conhecido popularmente como O Cemitério. O Sr. Sete Catacumbas também está ligado à força policial, pois é esse grande Exu que vai fiscalizar a todo feiticeiro, a todo quimbandeiro, se essa pessoa está realmente fazendo um bom trabalho, se essa pessoa realmente está sendo honesta. É também ao Sr. Sete Catacumbas que é responsável pela lei de causa e efeito. Então, você fez algo ruim, você recebe algo ruim. Você fez algo bom, você recebe algo bom. Então, é esse Exu que trabalha nessa fiscalização. É como se fosse o policial dentro da quimbanda, né? É ele quem vai fiscalizar. Também traz grande proteção aos policiais e às pessoas que, muitas das vezes, têm essa função. É assim como juízes, como advogados, né? Que estão relacionados ao julgamento em si. Então, é o Sr. Sete Catacumbas quem vai trazer essa sentença. E você deve se preocupar se a sua sentença é positiva ou negativa. Eu espero ter esclarecido sobre esse grande Exu. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram sugestionar algum vídeo ou até mesmo marcar uma consulta oráculo, é só chamar no direct. Mojubá a todos!